O dia acabou de nascer e o agricultor Emerson Mexides já está preparado com máscara, botas e luvas. E com a fumaça do fumigador, ele consegue diminuir a agressividade das abelhas no apiário da família em Formosa, Goiás. Já são 10 anos de dedicação ao negócio, que vem crescendo cada vez mais. Esse ano que tem um ano muito bom, que a gente ampliou os apiários, fizemos melhoramento e temos uma perspectiva de uma boa safra, que já está começando. De acordo com o último censo agropecuário de 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos rurais no país são de agricultura familiar. A atividade é reconhecida desde 2006 e produtores como Emerson são identificados pela Declaração de Aptidão ao Pronaf, ADAP. Neste ano, a declaração será substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que segundo o coordenador-geral do cadastro, Gabriel Asman, vai trazer mais transparência e segurança jurídica. Essa nova ferramenta permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal. O vice-presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Thiago Abraão Ferreira, explica que a implementação do CAF será gradativa, para não prejudicar o acesso dos agricultores às políticas públicas. A documentação continua a mesma, só os layouts do sistema do governo que mudou um pouco, Todo mundo está sendo bem treinado para recepcionar os agricultores familiares. A ADAP vai deixar de ser emitida a partir de outubro deste ano. O processo de emissão do novo cadastro vai ocorrer de forma totalmente online, no portal de serviços da plataforma do governo federal. Para solicitar autorização de ingresso na rede CAF, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. A ADAP vai deixar de ser emitida a partir de outubro deste ano.